Jogos em mídia digital é na nova era games. Use o cupom CENTRAL pra poder ganhar seu desconto. Link na descrição. A gente traz muitas polêmicas e muitos absurdos do mundo dos games aqui na Central, quase que diariamente pra vocês. Seja treta de empresa, seja mentira de político, seja o caralho a quatro que tem a ver com o mundo dos games. Mas, mano, eu... Cara, eu acho que eu nunca vi uma coisa tão absurda em questão de preço de videogame na minha vida. Isso daqui tem que ser algum tipo de recorde, mano. Eu acho que isso daqui é literalmente o jogo mais caro da história, se você parar pra pensar. Que é literalmente um game, senhoras e senhores, que custa, em sua soma total, 15.400 reais em DLC. Um jogo no valor de 15.000 reais. Que porra é essa, velho? Eu não acredito nisso. Galera, quem fala com vocês é o Leon da Central. Hoje eu e o White, a gente vai tentar explicar pra vocês essa palhaçada, mano. Essa palhaça desse jogo custa 15k. E fazer vocês entenderem por que esse game tem 15.000 reais de valor em DLC. E o pior, como é que ainda tem gente que paga por isso. Antes de proceder com o vídeo, eu só gostaria de agradecer as pessoas que estão participando da nossa campanha de doação pro PS4. Muito obrigado a vocês. A gente tá na reta final, então obrigado a vocês que estão nos ajudando. Lembrando que você pode clicar no link da descrição pra poder participar e fazer a sua doação. Mas enfim... White, 15k numa porra de um joguinho virtual. Que porra é essa, mano? Na moral, que porra é essa? Eu não sei nem o que dizer, mano. Eu não sei o que dizer. Eu aposto ainda que vai ter gente nos comentários falando, compra se você quiser. O jogo tá lá, você compra se quiser. Não, velho. Não é assim que funciona, velho. Não, não. É 15... Mano, é 15 mil reais de DLC. De conteúdos que poderiam estar num jogo completo. É isso. Mano. 15 mil reais. Você tem noção disso? Eu já fico puto. Eu já fico puto de comprar um Season Pass, tá ligado? De, sei lá, que custa mais caro que o jogo, às vezes. Do que... Imagina 15k, velho. 15k. 15k. 15 mil reais. Não, e o jogo... Vocês vão ver que a gente vai mostrar pra vocês o jogo. Ele é uma bosta. É uma merda. É um jogo merda, tá ligado? Mano, eu não acredito nisso. Sério, tipo... Por que a gente reclama tanto de microtransação nesse canal? É por causa disso. É literalmente por causa disso. Sabe? Tipo, olha onde a gente chegou. A gente chegou literalmente numa situação em que a porra do jogo custa 15 mil reais, velho. 15 mil reais. Vamos explicar o que tá acontecendo. Galera, se você for na Steam, nesse exato momento... Vou deixar o link na descrição desse game pra você abrir seu Steam. Se você abrir Steam, no jogo Train Simulator 2019... Você vai ver ali que tem o preço ali da edição americana, edição do Reino Unido, edição alemã, edição do Caralha 4... Foda-se. Aí se você desce um pouquinho mais, você vê ali conteúdos para este game. Que são as DLCs, né? Normal. Todo Game Nation tem isso. Só que aí você clica pra ver todos os conteúdos. Você vê que tem 500... 500 DLCs disponíveis pro jogo. E você começa a ver que não é DLC de, tipo, uma skinzinha 3 reais. Uma skinzinha 50 centavos. Não. É DLC 75 reais. 40 reais. Algumas mais caras que o jogo, velho. 50 reais. O jogo base tá custando 60 reais. A boceta da DLC tá custando 70 pau. Não é uma, né? São várias. É uma de várias. Tá? Várias. A gente tem DLC lançada. Mano, olha isso. Uma foi lançada ontem, dia 18. Custa 70 conto. Outra foi lançada... Sabe quanto tempo atrás? Quanto? Uma semana atrás. 40 reais. O cara lança DLC toda semana? Eles tão lançando DLC uma por semana. Literalmente uma DLC por semana. Não, mas eu sei porque eles fazem isso. E tão cobrando 70 conto. O jogo é tão merda e tão merda, vocês vão ver, que deve ser muito fácil fazer uma bosta dessa de uma DLC. O cara deve pegar qualquer pistinha ali, de trem, colocar ali e fazer uma DLC, velho. Aí eles lançam toda semana uma DLC de 40, 80 conto. O retardado vai lá e compra. E aí chega numa ocasião em que o game tem 500 DLCs. E aí, quando você vê ali o preço total do jogo, é 15.400 reais só de DLC. Só de DLCs, sem o jogo básico. O melhor é que 15k e você não tem o jogo básico. Deixa eu até descer nos comentários daí, gente. Pra ver se não tem ninguém perguntando alguma coisa do tipo... Gente, se eu comprar as DLCs, eu preciso do jogo pra jogar? Será que tem? Mano... Galera, esse daqui é o Train Simulator 2019. Como já deu pra perceber. O nome já diz tudo. É um simulador de trens. Só que é o que acontece. É engraçado que... Se você pesquisar na Steam, você vai ver que tem o Train Simulator 2019, Train Simulator 2018, Train Simulator 2017. Tem todos os Train Simulators, até um Train Simulator original de 2009. Ou seja, essa franquia é anual e existe há 10 anos. Já foram lançados 10 games diferentes desta merda. Só que olha só como os caras são inteligentes. Eles lançam um game novo, só que apesar de ter um nome diferente, o jogo é o mesmo. Por quê? A engine é a mesma, só que eles vão lá, atualizam a engine, adicionam uma opção a mais no menu, uma opção gráfica. E adicionam uma rota nova. E eles vendem o jogo. Então é por isso que tem todas essas DLCs. É tipo, é conteúdo acumulado ao longo dos anos, porque o jogo não muda, é só o nome. Exatamente, são 15 mil reais de 10 anos de DLC do mesmo jogo. Porque o que acontece, ó, Overwatch é um exemplo de jogo como serviço. Ele existe já há anos, correto? Sim. A proposta é, você paga pelo jogo e aí ao longo do tempo o jogo não vai ser abandonado. Sempre vai ter conteúdo novo nele. No caso é de graça no Overwatch. No caso, de graça. Esse é o melhor exemplo que a gente tem pra dar, né? Tipo, é um jogo que vai atualizando e dando conteúdo novo. Tipo, League of Legends também é um jogo como serviço. Rainbow Six é um jogo como serviço. Vai adicionando esse conteúdo novo, de preferência, de graça, pra manter a galera sempre ligada e afim de comprar o game, correto? Uhum, sim. O problema dessa merda, desse Train Simulator, é que, por exemplo, você vai lá e compra o Overwatch, sei lá, em 2017. O valor que você pagou em 2017, o jogo ainda tá a mesma coisa em 2019. Você não teve DLCs diferentes. Foi tudo de graça e, tipo, tá lá disponível pra você, certo? É, o que tu comprar agora vai vir em tudo, né? Exato. Você vai ter acesso a tudo que tem no jogo. O Train Simulator, não. Todo o Santo Ano eles lançaram um novo Train Simulator e é a mesma merda do ano anterior. A diferença é que eles adicionaram uma opção de gráfico a mais, uma opção de menu a mais e mudaram umas rotas. E aí eles tacam um novo preço. Só que, tipo, é a mesma engine, é o mesmo motor gráfico, é o mesmo jogo. Você tá pagando, basicamente, por uma DLC todo o Santo Ano, entendeu? Ah, então, pela lógica, se a gente tem... Quando foi a primeira vez que ele lançou? 2009? 2009. Então, pela lógica, a gente tem 10 anos de conteúdo de Train Simulator. Então, se a gente dividir o preço das DLCs em 10 anos, dá mil reais por ano de DLC, velho. Mais do que isso? Mil e quinhentos reais por ano de DLC. Mano, que ridículo, velho. Não, e vamos supor, tá? Vamos supor que eles conseguiram criar, né, esse valor de DLC anual. Todo ano, pra você ter experiência do Train Simulator deste ano, você tem que desembolsar mil e quinhentos reais pra experienciar esse jogo por completo. White, você consegue me dizer um único jogo que vale mil e quinhentos reais? Cara, nenhum. Não existe um jogo que vale mil e quinhentos reais por ano. E esta boceta, esta boceta me cobra isso de DLC e nem é boa DLC, nem é DLC decente. A DLC é uma merda de uma pista de trem diferente. Você tem aqui a... Mil e quinhentos contos é um console, velho. Mano, olha essa DLC. 70 contos, é uma pista em Nova York. Aí você tem um trenzinho de Nova York com a pista lá do Rio Hudson. E o gráfico é uma bosta. Mano, é isso que me irrita, velho. Porque Overwatch, ele vai se atualizando, correto? Você tem o jogo base, mas ele vai se atualizando de graça, correto? Sim. E se não, velho. Tipo, eles lançam a mesma merda do mesmo jogo com outro rótulo e outras pistas, mas o gráfico é a mesma merda. Eles estão usando um motor gráfico de 10 anos atrás, enxotando o número 2019 e vendendo novamente. Uhum. E o que mais me irrita também... Se eu tenho o Train Simulator 2016, certo? Ele não atualiza para o 2019. Eu tenho só o conteúdo de 2016. Ele não me dá o novo conteúdo. Eu tenho que comprar o 2019 para ter acesso ao novo conteúdo. É muito lixo. E o que me deixa puto também é que se tem esse monte de DLC, é porque tem gente comprando, velho. É isso que me deixa puto. Eles estão lançando uma DLC por semana, tu falou, né? Lançaram semana passada e lançaram uma ontem. Se eles estão lançando essa porra periodicamente, é porque tem cara comprando, velho. Cara, sinceramente, eu não vou criticar quem gosta desse jogo, mas eu nunca pagaria por DLCs num jogo desse para jogar numa pistinha diferente, tá ligado? Agora eu quero jogar em Nova York, deve mudar pra caramba a pista e a skin do trem, né? Mano, White, R$70,00 uma DLC que é literalmente uma rota de trem com um trenzinho. Só. R$70,00 uma rota de trem com um trenzinho. Mano, tipo, que jogo você compra por R$70,00, mano? Você compra, tipo, um Red Dead Redemption 2 e um God of War. Você compra, tipo, dois dos melhores jogos do ano passado. Não, o God of War já tá R$70,00 já, né? Então, você compra esses dois, mano, numa promoção. Só que por R$70,00, isso não é o jogo completo. Isso é só uma DLC, uma pista. Uma boceta de uma pista com um trenzinho. R$70,00. Eu não consigo acreditar nisso. Sério, eu não consigo acreditar nisso. A porra do jogo base é R$60,00 e a pistazinha é R$75,00, que foi lançada ontem. Mano, inaceitável. Olha, eu recomendo que vocês nunca comprem um jogo dessa empresa, Dolby Tail Games. Acho que esse é o nome da empresa, né? Aham. E, cara, sinceramente, eu não sei se eles têm mais algum tipo de jogo. Eu vou até clicar aqui pra ver. Tem. Eles têm Train Simulator. Eles têm Fishing World, jogo de pesca. Eles têm um monte de simulador aqui, velho. Eurofishing. Mano, não comprem jogo dessa empresa, velho. Pelo amor de Deus. Não comprem, velho. Nunca. Flight Simulator. É, mano. Os caras vendem jogo de simulador pra essa galera nichada e eles metem a facada, tá ligado? Eles metem um valor absurdo, mano. Absurdo. Olha isso, velho. Não, mas eu tô dando uma conferida aqui. E é só o Train Simulator que tem essa questão de várias microtransações que eu tô vendo. Porque os outros aqui, o Eurofishing deles é bem tranquilo de microtransação. Tem tipo uns 100 reais de microtransação, sabe? É tranquilo entre aspas, né? Tranquilo, é só 100 reais de microtransação, só. É, perto de 15 mil a gente tem que comemorar, né? Pelo amor de Deus. Ah, mano. Eu não acredito, mano. Eu tô bem triste com a indústria, cara. Eu não sei se eu fico triste só com a empresa ou com as pessoas que compram isso, cara. Tudo bem que o dinheiro é da pessoa, mas... Cara, isso alimenta tanto essa indústria de merda, tá ligado? Eu fico muito puto. Mas você tá vendo nojo que a gente chegou, mano? A empresa tá cobrando 70 contos por uma pichinha, por um 3D de um trenzinho. Foi lançado semana passada. Semana que vem eles vão lançar mais uma. E aí por ano você tem que desembolsar 1.500 reais pra ter experiência do jogo. E aí ano que vem você vai ter que desembolsar mais 1.500 reais. Eu te pergunto, você acha que isso é justo, mano? Não, não é justo, cara. Não é justo. E galera... Não vale o seu dinheiro. Não vale. Não vale, não vale. E galera, vocês têm que compartilhar os vídeos da Central que a gente fala sobre essas merdas da indústria. Porque isso ajuda a galera a abrir os olhos, mano. Eu aposto que muita... Eu vejo comentário de muita gente que vem aqui no canal e escreve. Vocês abriram meus olhos sobre a indústria em questão de microtração. Em questão de coisas babacas que empresas fazem. Então galera, compartilhem com as pessoas que vocês conhecem. Os nossos vídeos falando dessas coisas. Porque é muito importante que todo mundo saiba e não compre esse tipo de jogo, velho. Sabe? Mano, a gente não... O problema é que esse jogo, essa merda dessa DLC de 15 mil contos, representa tudo que tá errado com a indústria, velho. Porque, por exemplo, a gente chega numa situação... Por exemplo, Enta. A porra do 3Dzinho lá da skinzinha, né? Tava custando o quê? 20 dólares no começo. Lembra que eles iam vender por 20 dólares? Tinha uma textura depois por 80 contos. Mano, textura tá custando o quê? 8 dólares, né? 40 reais a textura, saca? Tipo, a gente chegou numa situação que você vai lá, você paga 200 contos na buceta do jogo, tá? 200 contos no jogo. E a textura a mais é 40 reais. E por que que eles metem esses preços absurdos em coisas inúteis que, vamos ser honestos, já devia estar no jogo de graça? Vamos falar a real? Sim. Você devia estar de graça no jogo, não é? É, igual tu falou, tudo de errado na indústria. O jogo vem incompleto, X, DLC cara, né? O jogo porco, porque os caras não atualizam direito. É tudo que tá de errado, cara. Tudo que tá de errado. Os caras querem ganhar com cada centavinho do consumidor, velho. E ainda enganando, tá ligado? E aí por que que todo santo ano agora a gente tem jogo sendo lançado incompleto, conteúdo faltando, porco, sabe? Tipo, enxotado de microtransação. Por quê? Porque tem retardado que tá pagando por essa merda, mano. Entendeu? Tem gente pagando por isso e alimenta essa indústria e fala, ué, eu sou idiota, eu vou comprar isso daqui, então pode me enxotar toda santa semana uma pistinha de 70 contos que eu vou comprar. E pode ficar puto aí nos comentários se quiser, velho. Ah, o dinheiro é meu, compra o que eu quiser. Pode ficar puto, velho, foda-se. Tá ligado? Tá errado, tá errado, mano. Não tem que comprar essas porra não, velho. Tá errado. Na moral, velho. Você quer comprar uma DLC de alguma coisa, você concorda com uma DLC ali que vem com conteúdo, mas no caso desse jogo aqui, é um absurdo, velho. Não é um season pass de um Assassin's Creed, não é um season pass de um, sei lá, que jogo aí, Red Dead Redemption, se tiver, tá ligado? Do The Witcher. É uma DLC que vem com conteúdo, é diferente, né? Mas isso aqui, isso aqui é patético. É uma pista. É uma pista por 70 contos, velho. É o mesmo jogo de 10 anos atrás, com a mesma engine, as mesmas coisas, a diferença que você paga pra ter pista diferente com um trem diferente. É um absurdo, mano. Isso daqui é simplesmente absurdo, sério. E o pior é que tem pessoas que pagam por isso. Então, assim, mano, é só absurdo. A gente só tá mostrando esse absurdo pra vocês verem como é ridículo, como tem, sabe, empresa que se aproveita, saca? Tipo, uai, vamos falar real, velho. Eles não podiam estar há 10 anos atualizando esse jogo? E, tipo, vamos fazer o seguinte, o game vai custar 100 dólares, sempre, pra sempre. Mas toda santa semana a gente adiciona conteúdo de novo. Sim, sabe? Mano, pensa, eles lançando 10 anos de DLC gratuita. Todo mundo ia comprar essa porra. Não, mas eles preferem ganhar em cima, né, cara? Todo mundo poderia ter a opção de jogar isso daí e continuar jogando efetivamente, mas não. Vamos lançar uma DLC. Por que que eu vou cobrar uma vez se eu posso cobrar 30, 40 vezes? Exatamente, pra que cobrar só uma vez se você pode cobrar um bilhão de vezes, né? Porque tem idiota que paga. Então, tipo, mano, isso daqui é um absurdo. O valor desse jogo é uma piada. E o fato de que as pessoas compram ele e apoiam isso, tá totalmente errado. Porque aí que as empresas metem a facada mesmo. Porque eles veem que dá certo e que eles estão deixando de ganhar dinheiro fazendo isso. Então eles começam a enxutar e aí a gente chega na situação que a gente tá. Então, meus amigos, se você é assim como o meu e o White, você acha que a indústria tá uma merda, que essas empresas tinham que criar um pouco de vergonha na cara e começar a lançar um jogo decente, bem feito, né, terminado, antes de enxutar preço alto aí no rótulo, a gente precisa fazer o quê? A gente precisa não comprar essas merda, velho. A gente tem que botar na cabeça que a gente não pode pagar por um absurdo desses. Que eles não podem enxutar essas micro-transação, porque senão, velho, a indústria vai continuando pra merda. A gente vai continuar recebendo esses jogos mal feitos e 15k por jogo. Você quer pagar 15 mil reais num jogo, White? Porque eu não quero. Eu não. E já dizia o Lion, né? Eu não como merda. Não adianta botar merda no meu prato. Não bota merda no meu prato, velho. Eu não aguento isso. Eu não sou obrigado a isso, entendeu? Então, na moral, velho, é um absurdo. A gente tá passando isso aqui pra vocês, pra vocês verem um... Isso aqui, na minha opinião, vai ser o ápice, né, de absurdos de DLC, da história. Mano, esses caras aqui vão dar um aula pra EA, velho. A EA não é nada desses caras. Mas, assim, certeza que a EA vai tentar copiar eles. Porque, afinal, esse jogo tá há 10 anos no mercado. Quantos anos, White, que a Bioware falou que eles pretendem dar de conteúdo pro Anthem? Nem dá ideia, velho. 10 anos. Falaram que Anthem vai durar 10 anos, né? Vamos ver, então, se eles vão aprender... Mas vai ter que ser DLC grátis. Se botar DLC paga, a gente vai criticar aqui, hein? Se a textura tá sendo 8 dolls, você acha que vai ser quantas DLC, White? Meio tenso, hein? Então, galera, eu quero saber a opinião de vocês. O que vocês acham desse absurdo? Sério, tipo, isso aqui é simplesmente patético, mano. Vai, vai, então... Mano, ridículo. Ridículo, sério. Deixa sua opinião nos comentários. Bora debater. E você faz o que você quiser com o seu dinheiro, tô ligado? Mas, assim, na moral, você é muito retardado se você pagar por isso, mano. Na moral, se você me dá nojo, você tá estragando a indústria. Somo daqui. Somo daqui, meu. Enfim, deixa sua opinião nos comentários. Não se esqueça de se inscrever no canal se você quiser acompanhar os nossos próximos vídeos. E, novamente, obrigado às pessoas que estão nos ajudando com a doação do PS4, beleza? Enfim, quem falou com vocês foi o Lion White. Muito obrigado pela sua atenção. Espero que vocês tenham um ótimo dia, uma boa sorte nos campos de batalha. E até mais. Valeu.